Como ídolos que tem responsabilidade e servem de exemplo para milhões de pessoas. A reportagem é de Léo Santana. Na capa do jornal, mais um gol contra a de Adriano. Nas fotos, o atacante segura uma arma e faz com os dedos o símbolo da facção criminosa Comando Vermelho. Merece torcida? É um péssimo exemplo para a juventude de hoje em dia. Infelizmente, apesar de ser rubro-negro. Mas na delegacia, teve sim. Só que, como nos treinos, o craque não compareceu. Quem deu explicações foi o empresário do jogador, por telefone. É uma arma de brinquedo. Outra é uma bajuca com a ponta quebrada. As imagens serão investigadas pela polícia. E ainda espera a resposta do atacante sobre um outro caso. Adriano é citado no inquérito que apura o envolvimento da quadrilha de Fabiano Atanásio, UFB. O traficante é acusado de derrubar o helicóptero da polícia militar no ano passado no Rio. O equilíbrio emocional é a chave para o sucesso em qualquer profissão. No futebol, a fama surge muito cedo e de uma hora para a outra. Fora de campo, sem técnico ou árbitro, os craques não percebem os sinais de alerta. E acabam colecionando cartões vermelhos. São pessoas que, por mais que existam assessores, empresários e todo um corpo de organização ao redor deles, eles são pessoas, vivem em festas, são jovens e se expõem. Há poucos meses, o atacante do Flamengo, Wagner Love, foi filmado indo para um baile funk na favela da Rocinha e sendo escoltado por traficantes armados. O jogador prestou depoimento e negou o envolvimento com o tráfico. Ronaldo, o maior artilheiro em Copas do Mundo, também teve o nome envolvido numa grande polêmica, quando foi parar na delegacia depois de uma confusão com três travestis no motel do Rio de Janeiro. Quanto mais dinheiro no bolso, maiores os riscos de levar uma rasteira. Garante esta psicóloga que trabalha apenas com atletas. É uma ascensão social que acontece muito rápido. Se a pessoa não tiver a estrutura emocional suficiente, ele não consegue resistir a essa tentação e aí está sujeito a sofrer essas consequências de escândalos e trazer um prejuízo para a vida dele pessoal. As faltas cometidas fora de campo reduzem o passe dos jogadores no mundo publicitário. Explique este especialista em marketing. Quanto mais conturbada a imagem do craque, maior o prejuízo na hora de fechar os contratos. Estou ponderando entre o craque KK e o craque Adriano para contratar para a minha empresa, certamente o craque KK terá muito mais impacto positivo do meu negócio do que o craque Adriano. Mas se depender dos jornalistas italianos que estão aqui no Brasil, todos esses escândalos não vão atrapalhar as negociações de Adriano com Roma da Itália. Se Roma esteve aqui semana passada para contratar ele, acho que não incomoda não. Só resta saber até quando.